Olá, olá! Bom dia, bom dia! Estamos aqui mais um dia para a nossa leitura diária do livro do Clóvis Bolvo. Hoje, dia 28 de dezembro. A história de hoje tem o tema A criança que não nasceu. Palavra do homem Mamãe, não sei se posso chamá-lo com esse nome. Ontem eu iria completar um mês encerrado em seu ventre. Eu já começava a sonhar tantas coisas bonitas. Eu sabia que durante nove meses ia deixá-lo um tanto incomodada. Sabia que iria estragar sua elegância. Sabia que alguns iriam até caçoar de você. Sabia que faria você sofrer um pouco durante esse tempo. Mas depois que nascesse, iria fazê-lo muito feliz. O papai e os irmãozinhos também se acariam felizes. O meu berço, eu ia fazer tudo para suavizar a existência de vocês. Eu tinha planejado tantas coisas bonitas. Queria crescer bastante para lutar pela paz. Eu ia trabalhar muito para acabar com o ódio, com a guerra e com a maldade. Eu ia pedir a todos que se dessem as mãos e os corações. Tudo isso eu sonhava, mas ontem a Senhora me matou. Estou completamente desiludido. Pensei que os pais amassem os filhos, a ponto de dar a própria vida por eles. Você, contudo, não me deixou sequer ver a luz do dia. Agora, pertence ao mundo das crianças que não nasceram, por causa do egoísmo dos pais e da maldade dos homens. Mas eu lhe perdoo, apesar de tudo. Adeus, mamãe. Palavra de Deus Tendo já partido os magos e eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse Levanta-te, toma o menino, a sua mãe, fogem para o Egito, permanece lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, foi tomando uma grande cólera e mandou matar todas as crianças que estivessem em Belém e nos arredores, a partir dos dois anos para baixo. A passagem está no livro de Mateus 2, 13 ao 18. Hoje é dia de santos inocentes mártires. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.